Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida, saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou Com a voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim, não necessariamente ouviu E uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade vem Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz Esse desconhecido O amor Essa voz que chega devagar Pra perturbar, pra enlouquecer Dizendo pra eu pular de olhos Dizendo pra eu pular de olhos Essa voz que chega devagar Dizendo pra eu pular Dizendo pra eu pular Dizendo pra eu pular Eu sei que não, sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz Dizendo pra eu pular Dizendo pra eu pular Só nós, se nós tivéssemos fugido Só nós tivéssemos fugido Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz Dizendo pra eu pular Dizendo pra eu pular Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido